Isagoge, Introdução às Categorias de Aristóteles de Porfírio, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Prefácio. Sendo um mistério, Crisaórios, para aprender a doutrina das categorias de Aristóteles, conhecer o que é gênero, o que é diferença, o que é espécie, o que é próprio, a propriedade, e o acidente, e que este conhecimento também é necessário para dar as definições, e de maneira geral para tudo quanto concerne a divisão e a demonstração, cuja teoria é de grande utilidade, farei para ti uma breve exposição, e tentarei em poucas palavras, como numa espécie de introdução, examinar o que disseram os antigos filósofos, abstendo-me de pesquisas muito aprofundadas, e tocando apenas com certa medida as que são mais simples. De início, quanto ao que concerne aos gêneros e às espécies, o problema de saber se são realidades subsistentes em si mesmas, ou apenas simples concepções do espírito, e, admitindo serem realidades substanciais, se são corpóreas ou incorpóreas, se, enfim, estão separadas ou se subsistentes apenas nas coisas sensíveis, e junto a elas, evitarei de falar em tais coisas, eis um problema muito profundo, e que exige uma pesquisa totalmente diferente e mais extensa. Tentarei mostrar-te aqui o que os antigos, e, entre eles, sobretudo, os peripatéticos, conceberam de mais racional sobre esses últimos pontos e sobre os que me propus estudar. CAPÍTULO I – DO GÊNERO Tudo leva a indicar que nem o gênero nem a espécie são termos simples. O gênero, com efeito, diz-se, desde logo, de uma coleção de indivíduos que se comportam de certa maneira em relação a um único ser em relação entre si. É em virtude dessa significação que se fala da raça dos Heráclidas, pelo fato de sua maneira de comportar-se e de ter uma origem única, a saber, Hércules, e usa-se também de todos aqueles que têm entre si um certo parentesco, a partir do antepassado comum, e o nome que se lhes dá a separos radicalmente de todas as outras raças. Gênero é tomado, ainda, em outro sentido. É o ponto de partida da geração de cada coisa, quer se trate do próprio gerador, quer do lugar em que uma coisa foi engendrada. Assim, dizemos que Orestes surgiu da raça de Tântalo, e Ilo, da de Hércules. Dizemos, ainda, que Pindar é da raça dos Tebanos, e Platão, da dos Atenienses, pois a pátria é também uma espécie de princípio da geração de cada coisa, do mesmo modo que o El Pai. Este, parece, é o sentido mais corrente. São chamados Heráclidas os descendentes da raça de Hércules, e Cecrópidas, os descendentes de Cécrupe, assim que seus aparentados. Chamou-se, de início, gênero, o ponto de partida da geração de cada coisa, depois, mais tarde, a multidão dos que provém de um só princípio, Hércules, por exemplo. Ao delimitá-lo e ao separá-lo dos outros, dizemos que esse grupo é integralmente da raça dos Heráclidas. Há, ainda, um outro sentido de gênero, é o sob qual está ordenada a espécie, e esse nome certamente lhe foi dado por sua semelhança com os casos precedentes. O gênero, nesse sentido, com efeito, é uma sorte de princípio para todas as espécies que lhe estão subordinadas, e parece conter também toda a multidão classificada sob ele. O gênero, é, pois, tomado em três sentidos, e é o terceiro do qual tratam os filósofos. Foi o que eles descreveram quando definiram o gênero ao dizer que ele é um atributo essencial, em Kuit, aplicável a uma pluralidade de coisas, que diferem entre si especificamente, no seu Kuit, como animal, por exemplo. Com efeito, entre os atributos, uns se dizem apenas de um só ser, como o são os indivíduos, por exemplo, Sócrates, este homem aqui, esta coisa aqui. Os outros dizem-se de diversos séries, e é o caso dos gêneros, das espécies, das diferenças, dos próprios e dos acidentes, que têm caracteres comuns e não particularizam o indivíduo. O gênero, é, por exemplo, animal. A espécie, homem. A diferença, racional. O próprio, faculdade de rir. Acidente, branco, negro, o sentar-se. Assim, pois, os gêneros diferem, de um lado, dos atributos aplicáveis a um único indivíduo, em serem atribuídos a uma pluralidade. Diferem, também, por outro lado, dos atributos aplicáveis a uma pluralidade, a saber, as espécies, pelo fato das espécies, sendo totalmente atribuídas a diversos indivíduos, não serem, contudo, se não indivíduos, que não diferem entre si especificamente, mas apenas numericamente. É assim que o homem, que é uma espécie, é atribuído a Sócrates e a Platão, os quais diferem um do outro, não em espécie, mas em número, enquanto o animal, que é um gênero, é atribuído ao homem, ao boi e ao cavalo, os quais diferem entre si pela espécie, e não apenas pelo número. O gênero difere do próprio, por sua vez, por ser este atribuído a uma única espécie, da qual é próprio e aos indivíduos classificados sob essa espécie. Por exemplo, a faculdade de rir é próprio só do homem e dos homens particulares. O gênero, ao contrário, não é atribuído a uma única espécie, mas a uma multiplicidade de termos que diferem em espécie. O gênero difere, por fim, da diferença, assim como dos acidentes comuns, embora as diferenças e os acidentes comuns sejam atribuídos a termos múltiplos, e que diferem especificamente, por não serem, contudo, atribuídos essencialmente. Com efeito, se perguntamos a qual termo diferença e acidente são atribuídos, dizemos que eles são atribuídos não essencialmente, mas, sim, qualitativamente. Se se pergunta, por exemplo, qual, qualis, é o homem, dizemos que ele é racional, qual é o corvo, dizemos que é negro. No primeiro caso, racional é uma diferença, e, no segundo, o negro é um acidente. Mas quando se pergunta o que é, qualit, o homem, respondemos que é um animal, e animal como dissemos, é o gênero do homem. Conclusão. Ser afirmado de uma pluralidade de termos é o que distingue o gênero dos predicados individuais atribuídos a um único indivíduo. Ser afirmado de termos especificamente diferentes é o que o distingue dos termos atribuídos, como espécies ou como próprios. Enfim, ser atribuído essencialmente é o que o separa das diferenças e dos acidentes comuns, que são atribuídos aos sujeitos, dos quais são respectivamente atributos, não em essência, mas em qualidade, ou numa relação qualquer. A noção de gênero, tal como acabamos de descrever, não peca, contudo, nem por excesso, nem por defeito, de ciência. CAPÍTULO 2 DA ESPÉCE Disse espécie e forma de cada coisa, no sentido em que se disse. De início beleza, digna da realeza. Chama-se, ainda, espécie o que é subordinado ao gênero dado, no sentido em que temos o costume de dizer que o homem é uma espécie de animal, sendo o animal o gênero branco, uma espécie de cor, e o triângulo, uma espécie de figura. E se na definição do gênero fizemos menção da espécie, ao dizer que é o atributo que se aplica essencialmente a uma multiplicidade de termos especificamente diferentes, ao dizermos, aqui, que a espécie é o que está subordinado ao gênero dado, é mistério saber que o gênero, sendo o gênero de alguma coisa, e a espécie, espécie de alguma coisa, os dois termos são relativos um ao outro, e que se deve, necessariamente, na definição de um, servir-se da definição do outro. Define-se, pois, também a espécie, da maneira seguinte, espécie é o que está classificado sob o gênero, e ao qual o gênero é atribuído essencialmente. Pode-se dizer ainda, a espécie é o atributo que se aplica, essencialmente, a uma pluralidade de termos, que diferem entre-se numericamente. Mas esta última definição seria apenas a da espécie especialíssima, que é apenas espécie, as outras, ao contrário, podem, também, aplicar-se às espécies não especialíssimas. O que dizemos poderia expressar-se claramente da maneira seguinte, em cada categoria, há certos termos que são gêneros mais gerais, outros, que são as espécies mais especiais, outros, enfim, que são intermediários entre os gêneros mais gerais e as espécies especialíssimas. É o mais geral o termo acima do qual não poderia haver outro gênero mais elevado. É o mais especial, o termo além do qual não poderia haver outra espécie subordinada. Enfim, são intermediários entre o mais geral e o mais especial outros termos, que são, ao mesmo tempo, gêneros e espécies, visualizados, é verdade, com relação a termos diferentes. Esclareçamos o que dissemos, atendo-nos a uma única categoria. A substância é um gênero, abaixo dela está o corpo, abaixo do corpo, o corpo animado, abaixo do corpo animado, o animal, abaixo do animal, o animal racional, abaixo do animal racional, o homem, abaixo do homem, enfim, Sócrates e Platão, e os homens particulares. De todos estes termos, é a substância o mais geral e apenas gênero. O homem é a espécie especialíssima e apenas espécie. O corpo é a espécie da substância e gênero do corpo animado. Quanto ao corpo animado, é a espécie de corpo e gênero de animal. Por sua vez, animal é a espécie de corpo animado e gênero de animal racional. Animal racional é a espécie do animal e gênero do homem. O homem é a espécie de animal racional, contudo, não é gênero dos homens particulares, mas apenas espécie. E tudo que é colocado antes dos indivíduos lhes é atribuído imediatamente, e só pode ser espécie e não pode ao mesmo tempo ser gênero. Do mesmo modo que a substância, sendo o termo mais elevado, do qual não há nenhum gênero antes dele, o gênero é mais geral, do mesmo modo o homem, que é uma espécie, após a qual não há espécie nem nenhum termo susceptível de ser dividido em espécie, mas somente indivíduos, pois é um indivíduo, Sócrates, Platão e esta coisa branca, o homem não poderia ser senão espécie, espécie última, e como dissemos, a espécie é especialíssima. Quanto aos termos médios, para os termos que estão antes deles, só podem ser espécies, e para os termos que vêm depois, gêneros. Por conseguinte, estes termos têm duas faces, uma volvida para aqueles que os precedem, e é o que leva a chamá-lo de suas espécies, a outra volvida para aqueles que os sucedem, e é o que leva a chamá-los de seus gêneros. Os extremos, ao contrário, só têm uma face. O termo mais geral tem apenas relação aos termos que lhe estão subordinados, pois é o gênero mais elevado de todos. Ele não pode ter relação com os termos que estariam antes dele, pois é o termo mais elevado, o que representa o papel de princípio primeiro, e que é, assim como dissemos, o gênero acima do qual não poderia haver outro gênero superior. Por sua vez, o termo especialíssimo possui, também, uma única face. Só tem relação com os termos colocados antes dele, e dos quais é a espécie, enquanto sustenta com os termos que vem após ele uma relação sempre a mesma, e é também chamado espécie dos indivíduos. Mas é chamado, por uma parte, espécie dos indivíduos enquanto os contém, e, por outra parte, em sentido contrário, espécie dos termos que lhe são anteriores enquanto é contido por eles. Define-se, pois, o gênero mais geral da maneira seguinte. O que, sendo gênero, não é espécie, e ainda, o acima do qual não poderia haver outro gênero superior. E a espécie especialíssima é o que, sendo espécie, não é gênero, o que, sendo espécie, não pode mais ser dividido em espécies. E ainda o que é atribuído essencialmente a uma pluralidade de termos que diferem numericamente. Quanto aos termos médios entre os extremos, chamamos-los gênero e espécie subordinadas, e cada um deles é colocado, por sua vez, como gênero e espécie, visualizados, contudo, em relação a termos diferentes. É assim que os termos anteriores às espécies especialíssimas, subindo até o gênero mais geral, são chamados tanto de gêneros como de espécies subordinadas. Agamemnon é a Átrida, Pelópidas, Tantólida, e, finalmente, se liga a Júpiter. Nas genealogias, é a um princípio único, por exemplo, a Júpiter, que se acende mais comumente, mas, para os gêneros e as espécies não é assim, pois o ser não é um gênero comum a todos os seres, e todos não são homogêneos em relação a um único termo, que seria o gênero mais elevado, e esta é a doutrina de Aristóteles. Mas é mistério admitir, seguindo o que foi dito nas categorias, que os dez gêneros primeiros são como dez princípios primeiros, e, supondo até que se possa nomear a todos como os seres, será apenas por homonímia que os designaremos assim, no dizer de Aristóteles, e não por sinonímia. Se, com efeito, o ser fosse o gênero único, comum a todas as coisas, todas as coisas seriam chamadas de seres por sinonímia. Mas como há de fato dez gêneros primeiros, esta comunidade de denominação é puramente verbal e não se aplica à definição expressa por esta palavra. Assim, pois, os gêneros mais gerais são em número de dez. As espécies especialíssimas são em número definido e não em número infinito. Quanto aos indivíduos, que vêm após as espécies especialíssimas, são em número infinito. Assim, Platão recomendava, quando se desce até as espécies especialíssimas, a partir dos gêneros mais gerais deter-se nessas espécies e daí descer, passando pelos termos intermediários que dividimos conforme suas diferenças específicas. Quanto à infinidade dos indivíduos, declara que se deve deixá-los de lado, pois não poderia ver para ele ciência possível. Quando se desce às espécies especialíssimas, a divisão procede, necessariamente, no sentido da multiplicidade. Quando, ao contrário, ascendemos aos gêneros mais gerais, reduz-se, necessariamente, a multiplicidade à unidade. A espécie, com efeito, e ainda o gênero religam a pluralidade a uma única natureza, enquanto os termos particulares e individuais dividem, ao contrário, progressivamente, a unidade numa multiplicidade. Assim, por sua participação à espécie, a multidão dos homens é apenas um só homem. Ao contrário, pelos homens particulares, o homem único e comum torna-se múltiplo. O particular é sempre fator de divisão, e o que é comum, fator de similitude e de unificação. Depois de ter exposto à natureza do gênero e à da espécie, e mostrado a unidade do gênero e à pluralidade das espécies, pois sempre o gênero se divide em várias espécies, devemos dizer que se o gênero é sempre atribuído à espécie, e todos os termos superiores aos termos inferiores, a espécie, ao contrário, não é atribuída nem ao gênero imediato, nem aos gêneros superiores, por ausência de reciprocidade. Contudo, o que se impõe, com efeito, é que termos igualmente extensivos sejam atribuídos a termos igualmente extensivos, como o que relincha cavalo, ou então, termos mais extensivos a termos menos extensivos, como o animal é homem. Mas, para a atribuição de termos menos extensivos, a termos mais extensivos, não se dá o mesmo, e não se pode dizer que animal é homem, como se pode dizer que homem é animal. Os termos, aos quais a espécie é atribuída, receberão também, necessariamente, por atributo, o gênero da espécie, e o gênero do gênero até o gênero mais geral. Se, com efeito, é verdadeiro dizer que Sócrates é homem, homem é animal, e animal é substância, é verdadeiro também dizer que Sócrates é animal e substância. Assim, pois, como os termos superiores são sempre atributos dos termos subordinados, a espécie será atribuída ao indivíduo, o gênero será a espécie ao indivíduo, e o gênero mais geral ao gênero ou aos gêneros, se há diversos termos médios e subordinados, assim que a espécie ao indivíduo. O gênero mais geral aplica-se a todos os gêneros que lhe estão subordinados, assim como às espécies e aos indivíduos. O gênero colocado antes da espécie especialíssima, a todas as espécies especialíssimas e aos indivíduos. A espécie, que é apenas espécie, a todos os indivíduos. E o indivíduo, um só ser particular. Chama-se indivíduo a Sócrates, ou a esta coisa branca que está aqui, ou a este filho de sofronisco que se aproxima, supondo que Sócrates foi o único filho de sofronisco. Os seres dessa sorte são chamados indivíduos, porque cada um deles é composto de particularidades, cuja reunião não poderia jamais ser a mesma em outro ser. As particularidades próprias de Sócrates não poderiam ser as mesmas para cada ser outro particular, embora as particularidades do homem, quero dizer, do homem em geral, possam ser as mesmas em diversos homens, ou, antes, em todos os homens particulares, tomados enquanto homens. Assim, pois, o indivíduo está contido pela espécie, e a espécie pelo gênero, o gênero é um todo, e o indivíduo uma parte, a espécie é, ao mesmo tempo, todo e parte, mas parte de uma outra coisa, enquanto que o todo não é o todo de uma outra coisa, mas é em outras coisas, pois o todo está nas partes. Sobre o gênero e a espécie, sobre a natureza do gênero mais geral, da espécie especialíssima, dos termos que são ao mesmo tempo gêneros e espécies, e dos indivíduos, e sobre as diversas acepções do gênero e da espécie, eis o que nos cabia falar. CAPÍTULO 3 – DA DIFERENÇA A diferença tem uma significação comum, uma significação própria e uma significação proteíssima. No sentido comum, uma coisa diz-se que difere de outra, quando é dela distinta por uma alteridade qualquer, ou em relação a si mesma, ou em relação a uma outra coisa. Sócrates difere de Platão porque é outro, de si mesmo no ser criança e, depois, homem feito, quando é em ação de quando é em repouso, e em todos os casos em que é outro em seu modo de ser. No sentido próprio, uma coisa diz-se diferir de outra quando uma difere de outra por um acidente inseparável dela. Um acidente inseparável é, por exemplo, a cor verde dos olhos, a forma arquilena do nariz, uma cicatriz indisfarçável, proveniente de um ferimento. No sentido propriíssimo, enfim, diz-se que uma coisa difere de outra quando é dela distinta por uma diferença específica. Assim o homem difere do cavalo que é um por uma diferença específica, a saber, pela qualidade de racional. De maneira geral, qualquer diferença, vindo juntar-se a um ser, modifica-o, mas as diferenças comuns ou próprias tornam-no de uma qualidade outra, enquanto as diferenças mais próprias tornam-no outro pois, entre as diferenças, umas fazem um ente ser de qualidade outra, e os outros um ser outro. As que o fazem o outro chamam-se específicas. As que a fazem de uma qualidade, outra chamam-se simplesmente diferenças. Assim, a diferença racional, vindo a juntar-se a animal, torna o outro, enquanto a de mover-se torna somente de qualidade outra que a de estar em repouso. Eis porque a primeira o tornou o outro, e a segunda apenas de qualidade outra. E, pois, segundo as diferenças que fazem a coisa outra, que se produzem as divisões dos gêneros em espécies, e que se formam as definições, as quais se compõem do gênero e das diferenças desse modo. As diferenças, ao contrário, que fazem somente a qualidade outra, não constituem senão diversidades e mudanças da maneira de ser. Retomando a questão desde o início, é mistério dizer que, entre as diferenças, umas são separáveis, e outras, inseparáveis. Com efeito, mover-se, estar em repouso, ser saudável, estar doente, e outras diferenças similares, são separáveis, enquanto ter nariz aquilino ou achatado, racional ou irracional, são diferenças inseparáveis. E entre as diferenças inseparáveis, umas são atributos per se, e outras atributos per acídens. O racional pertence per se ao homem, assim que o mortal e o apto a receber a ciência, enquanto que aquilino ou o nariz achatado são diferenças acidentais e não per se. As diferenças, que pertencem por se ao sujeito estão compreendidas na definição da substância e tornam o sujeito outro, enquanto as diferenças per acídens não estão compreendidas na definição da substância e não tornam de modo algum o sujeito outro, mas apenas de qualidade outra. As diferenças per se não admitem mais nem menos, enquanto as diferenças per acídens, por inseparáveis que sejam, são susceptíveis de uma intensidade maior ou menor. Nenhum gênero é mais ou menos atribuído ao de que gênero, nem ao gênero as diferenças, segundo as quais se divide, pois são elas que completam a definição de cada coisa, e a essência de uma coisa, sendo uma idêntica, não admite uma intensidade de maior ou menor. Ao contrário, ser aquilino ou de nariz achatado, ou ser de tal ou qual cor, é susceptível de uma intensidade maior ou menor. Examinamos, assim, três espécies de diferenças, e distinguimos as diferenças separáveis e as diferenças inseparáveis, e, por sua vez, entre as inseparáveis, as que são essenciais e as que são por acidente. Acrescentemos, aqui, uma nova subdivisão, entre as diferenças per si, umas são aquelas com ajuda das quais dividimos os gêneros em espécies, e outras, as pelas quais as coisas divididas são constituídas em espécies. Por exemplo, todas as diferenças per si de animal, sendo as seguintes, animado e sensível, e também racional e irracional, mortal e imortal. A diferença animado e sensível é constitutiva da substância de animal, pois o animal é uma substância animada sensível, enquanto as diferenças de mortal e imortal, de racional e irracional, são apenas diferenças que dividem o animal, pois é por elas que dividimos os gêneros em suas espécies. Mas essas diferenças, que dividem os gêneros, completam e constituem as espécies. Animal, com efeito, é partilhado pela diferença de racional e pela de irracional, como é ainda pela diferença de mortal e de imortal, mas as diferenças de mortal e de racional tornam-se constitutivas de homem, as de racional e de mortal tornam-se de Deus, e as de irracional e de mortal, dos animais privados de razão. Outro exemplo, as diferenças de animado e de inanimado, de sensível e de não sensível, dividindo a substância mais elevada, as diferenças de animado e de sensível, juntas à substância, realizam a formação de animal, as de animado e de não sensível realizam a formação de planta. Portanto, as mesmas diferenças, tomadas de certa maneira, tornam-se diferenças constitutivas, e tomadas de outra maneira, dividem somente os gêneros, e são todas chamadas de específicas. Sua utilidade principal é dividir os gêneros e formar as definições, mas o mesmo não se dá quanto às diferenças acidentais, que são inseparáveis, nem, com mais razão, quanto as que são separáveis. Pode-se, pois, definir as diferenças, dizendo, a diferença pelo qual a espécie ultrapassa sem compreensão ao gênero. O homem, por exemplo, tem, além de animal, o ser racional e mortal, já que animal, com efeito, não é nada disso, de onde então as espécies tirariam as suas diferenças? Não há, tampouco nele todas as diferenças opostas, pois o mesmo sujeito receberia, ao mesmo tempo, os opostos, mas os possui apenas em potência, como se tem razão de dizer, todas as diferenças que lhe estão subordinadas, e não possui nenhuma ilhiato. Vê-se assim que do que não é, nada pode nascer, e que os opostos não podem pertencer tampouco ao mesmo tempo ao mesmo sujeito. Define-se ainda a diferença da maneira seguinte. A diferença ao que é atribuído na categoria da qualidade é uma pluralidade de termos e que diferem especificamente. Assim, racional e mortal são atributos do homem, enquanto tomado na categoria da qualidade, não, porém, em sua própria essência. Com efeito, se se pergunta o que é o homem, devemos dizer que é um animal. Mas se se inquire de que animal se trata, a resposta conveniente será que é racional e mortal, pois vemos o que se passa com as coisas compostas de matéria e de forma, ou pelo menos, que tem uma composição análogas, compostas de matéria e de forma. Do mesmo modo que a estátua tem por matéria o cobre e por forma a figura, também o homem, homem comum ou homem específico, é composto do gênero, que é análogo à matéria, e da diferença, que é análoga à forma, e o todo que daí resulta, animal racional mortal, é o homem, como o fora, há pouco, a estátua. Eis, ainda, um outro enunciado das diferenças dessa maneira. A diferença é o que separa naturalmente os termos subordinados ao mesmo gênero. Com efeito, racional, e racional separam o homem e cavalo, que estão sob o mesmo gênero, a saber, o animal. Outra fórmula ainda, a diferença é o pelo qual todas as coisas diferem. Assim, o homem e cavalo não têm diferença genérica, pois nós e os seres sem razão somos, uns e outros, animais mortais, mas o racional, uma vez acrescentado, nos distingue deles. Somos racionais, nós e os deuses, mas o mortal, uma vez ajuntado, nos separa dos deuses. Aprofundando a teoria da diferença, chega-se a dizer que a diferença não é qualquer dos termos que separam os seres colocados sob o mesmo gênero, mas, o que contribui, precisamente, para a própria essência da coisa, o que é uma parte de sua equididade. A aptidão natural para navegar, por exemplo, não é uma diferença do homem, mesmo que seja uma propriedade do homem. Poderíamos dizer seguramente que, entre os animais, uns são capazes naturalmente de navegar e que outros não o são, separando, assim, o homem de todos os outros. E, contudo, a aptidão natural para navegar não seria um elemento que completasse a substância, nenhuma parte dela, mas uma simples maneira de ser da substância, do fato de não ser uma diferença da mesma natureza daquelas chamadas diferenças específicas propriamente destas. Dizemos, pois, que as diferenças específicas são as que tornam uma espécie outra, e que estão contidas na quididade. Já falamos bastante da diferença. CAPÍTULO 4 – DO PRÓPRIO O próprio divide-se em quatro sentidos. E, de início, o que pertence acidentalmente a uma única espécie, mesmo sem pertencer a toda a espécie. Para o homem, como exemplo, exercer a medicina ou fazer a geometria. E, a seguir, o que pertence acidentalmente a toda a espécie, mesmo sem pertencer a ela apenas, como, para o homem, ser bígade. E, ainda, o que pertence a uma só espécie, a toda essa espécie e somente num momento determinado, encanecer na velhice é próprio de todo o homem. Em quarto lugar, é o concurso de todas essas condições ao mesmo tempo, ser de uma só espécie, de toda, e sempre, como, para o homem, a faculdade de rir. Com efeito, mesmo que ele não ria sempre, do homem, ao menos, se diz que é capaz de rir, não porque ri sempre, mas porque pode fazê-lo naturalmente. É uma qualidade que faz sempre parte de sua natureza, como para o cavalo a faculdade de relinchar. Estas últimas qualidades são com justiça chamadas próprias, porque elas se reciprocam também com o sujeito. Se há cavalo, há a faculdade de relinchar, e se há a faculdade de relinchar, há cavalo. CAPÍTULO 5 DO ACIDENTE O acidente é o que se produz e desaparece sem acarretar a destruição do sujeito. Ele se divide em duas espécies. Uma é separável do sujeito, a outra é inseparável. Assim, dormir é um acidente separável. Ser negro, embora sendo um acidente inseparável para corvo e para o etíope, não impede que se possa conceber pelo menos um corvo branco e um etíope que tenha perdido a sua cor, sem ser o próprio sujeito destruído. Define-se, ainda, da maneira seguinte. O acidente é o que pode pertencer ou não pertencer ao mesmo sujeito, ou, enfim, o que não é nem gênero nem diferença, nem espécie, nem próprio, mas é, contudo, sempre subsistente num sujeito. Depois de ter definido todos os termos como propuséramos realizar, a saber, o gênero, a espécie, a diferença, o próprio acidente, é mistério indicar quais são os caracteres comuns que lhes pertencem, e quais os caracteres que lhes são próprios. CAPÍTULO 6 DOS CARACTERES COMUNS O que há de comum a todas essas noções é o de serem atribuídas a uma pluralidade de sujeitos. O gênero é afirmado das espécies e dos indivíduos, e a diferença igualmente, a espécie é afirmada dos indivíduos que ela contém, o próprio, da espécie da qual é próprio e dos indivíduos colocados sob esta espécie, o acidente, por sua vez, das espécies e dos indivíduos. Com efeito, animal é atribuído aos cavalos e aos bois, que são espécies, bem como a tal cavalo e a tal boi, que são indivíduos. O não racional é atribuído aos cavalos igualmente aos bois e aos indivíduos dessas espécies. Mas a espécie, por exemplo, o homem, não é atribuída senão aos homens particulares. O próprio, por exemplo, a faculdade de rir, é atribuída ao mesmo tempo ao homem e aos homens particulares. O negro, que é um acidente inseparável, é atribuído ao mesmo tempo à espécie dos corvos e aos corvos particulares. Mover-se, que é um acidente separável, é atribuído ao homem e ao cavalo, mas é atribuído primordialmente aos indivíduos e, também, mas em segunda linha apenas, às espécies que contém os indivíduos. CAPÍTULO 6 – 1 – DOS CARACTERES COMUNS AO GÊNERO E A DIFERENÇA Um carácter comum ao gênero e a diferença é o de conter espécies, pois a diferença abrange, também, as espécies, embora não contenha todas as que encerra o gênero. Com efeito, racional, embora não inclua os entes não racionais, como a faz vivente, inclui ao menos homem e Deus, que são suas espécies. Por outro lado, da mesma maneira que tudo que é atribuído ao gênero, enquanto gênero, o é também as espécies subordinadas ao gênero, do mesmo modo tudo quanto é atribuído a diferença, enquanto diferença, o será, também, a espécie que ela constitui. Com efeito, animal, sendo gênero, a substância lhe é atribuída enquanto gênero, e também animado, mas esses termos são também atribuídos às espécies subordinadas a animal, até aos indivíduos. Igualmente, racional, sendo a diferença, servir-se da razão lhe é atribuído enquanto diferença, e servir-se da razão será atribuído não apenas a racional, mas ainda às espécies subordinadas a racional. Um outro carácter comum é que o gênero ou a diferença, uma vez destruído, todos os termos que lhe estão subordinados, desaparecem também, do mesmo modo, animal não existindo, não há cavalo, nem homem, do mesmo modo se racional não existe, não haverá, tampouco, animal que use a razão. CAPÍTULO 6 – 2 – DA DIFERENÇA ENTRE O GÊNERO E A DIFERENÇA Um carácter próprio ao gênero é o de ser atribuído a um maior número de termos do que a diferença, a espécie, o próprio, e o acidente. Animal é atribuído ao homem, ao cavalo, ao pássaro, à serpente, quadrúpede, aos animais que têm quatro patas. Homem não é atribuído senão aos indivíduos, capaz de relinchar ao cavalo apenas, e aos cavalos em particular, igualmente, o acidente aos termos menos numerosos. Mas é mistério entender aqui por diferenças as pelas quais o gênero é dividido, e não aquelas que completam a essência do gênero. Outra distinção, o gênero contém a diferença em potência. Animal, com efeito, compreende o racional e o não racional. Ademais, os gêneros são anteriores às diferenças, que lhes estão subordinadas. Eis porque o seu desaparecimento acarreta o das diferenças, enquanto o desaparecimento das diferenças não acarreta o deles. Suprime o animal, e suprimeireis o racional e o não racional. Ao contrário, a supressão das diferenças não acarreta do gênero. Até se todas desaparecessem, poder-se-ia conceber substância animal sensível, o que seria precisamente animal. Ademais, o gênero é um atributo inerente à essência, enquanto a diferença entra na qualidade, como dissemos. Ademais, o gênero é um para cada espécie. O gênero do homem é animal. Enquanto as diferenças são múltiplas, como o racional, mortal, apto a receber a inteligência e a ciência, todas diferenças que separam o homem dos outros animais. Enfim, o gênero desempenha o papel de matéria, e a diferença ou de forma. Poder-se-ia juntar ainda outros caracteres comuns ou próprios ao gênero e à diferença, mas podemos permanecer por aqui. Capítulo 6 – 3 – Dos caracteres comuns ao gênero e à espécie Gênero e à espécie têm por carácter comum serem atribuídos a uma multiplicidade de termos, como já o dissemos. Compreendemos algumas vezes que se trata da espécie enquanto espécie, e não da espécie tomada também como gênero, pois é verdadeiro que o mesmo termo pode ser, ao mesmo tempo, espécie e gênero. Um outro carácter comum é a sua anterioridade, em relação aos termos aos quais são atribuídos. A de mais, cada um deles formam todo. Capítulo 6 – 4 – Da diferença entre o gênero e a espécie Gênero e espécie diferem no gênero conter as espécies, enquanto as espécies estão contidas no gênero, e não o contêm, pois o gênero tem mais extensão que a espécie. A de mais, é mistério que os gêneros sejam colocados anteriormente, e que, informados pelas diferenças, específicas, completem a constituição das espécies, e daí provém, ainda, que os gêneros sejam anteriores por natureza. Seu desaparecimento acarreta o da espécie, não inversamente. Sendo dada a espécie, de qualquer maneira, o gênero existe também, mas se é o gênero que é dado, a espécie não existe necessariamente. E os gêneros são atribuídos por sinônimo às espécies, que lhes são subordinadas, enquanto não se dá o mesmo das espécies aos gêneros. A de mais, os gêneros têm uma extensão maior, porque abarcam as espécies que lhes estão subordinadas, e as espécies, uma compreensão maior que os gêneros, em razão de suas diferenças próprias. Finalmente, nem a espécie poderia tornar-se gênero mais geral, nem o gênero, espécie especialíssima. CAPÍTULO 6, 5, DOS CARACTERES COMUNS AO GÊNERO EU PRÓPRIO Um carácter comum ao gênero e o próprio é de serem logicamente posteriores às espécies. Do mesmo modo, se há homem, há animal. Se há homem, há capaz de rir. Além disso, o gênero é atribuído igualmente às espécies, e o próprio aos indivíduos que dele participam. O homem e o boi são ambos igualmente animais, e anitos e melitos são ambos igualmente capazes de rir. Outro carácter comum, do mesmo modo que o gênero é atribuído por sinônimo às espécies próprias, assim o próprio é o de que é próprio. CAPÍTULO 6, 6, DA DIFERENÇA ENTRE O GÊNERO E O PRÓPRIO Sua diferença consiste em que o gênero é anterior, e o próprio, posterior. É mistério, de início, que o animal seja dado, e é só depois que é dividido por suas diferenças e suas propriedades. Além disso, o gênero é atribuído a diversas espécies, enquanto o próprio é a uma só espécie da qual é próprio. A demais, o próprio substitui na atribuição o de que é próprio, enquanto o gênero não se recíproca nunca. Se há animal, não há forçosamente homem, e se há animal, não há forçosamente capaz de rir, enquanto se há homem, há capaz de rir, inversamente. A demais, o próprio pertence a toda espécie, da qual é próprio, a ela só, e sempre. O gênero pertence a toda espécie da qual é gênero, e sempre, não, porém, a ela somente. Enfim, a destruição dos próprios não acarreta a destruição dos gêneros, enquanto a destruição dos gêneros acarreta a destruição das espécies, das quais os próprios são próprios. Assim, pois, os sujeitos dos quais são próprios, uma vez aniquilados, os próprios são também simultaneamente aniquilados. CAPÍTULO VI, VII, DOS CARACTERES COMUNS AO GÊNERO E AO ACIDENTE O gênero e o acidente têm em comum serem atribuídos a uma pluralidade de termos, assim como dissemos, que os acidentes são separáveis ou inseparáveis. Assim, mover-se é atribuído a muitos termos, o negro aos corvos, aos etíopes, e a certos seres inanimados. CAPÍTULO VI, VIII, DA DIFERENÇA ENCRE O GÊNERO E O ACIDENTE O gênero difere do acidente em ser ele anterior às espécies, e os acidentes, posteriores às espécies. Com efeito, até se se considera um acidente inseparável, o sujeito ao qual o acidente pertence não é tampouco anterior ao acidente. Há demais, os termos que participam do gênero, participam todos a título igual, mas os termos, que participam do acidente, não participam dele a título igual, pois a participação dos acidentes é susceptível de uma intensidade maior ou menor, enquanto, para a dos gêneros, não é assim. Há demais, os acidentes subsistem primordialmente nos indivíduos, enquanto os gêneros e as espécies são naturalmente anteriores às substâncias individuais. Enfim, os gêneros são atribuídos essencialmente aos termos que lhes estão subordinados, enquanto os acidentes não estão a não ser na qualidade ou na maneira de ser de cada indivíduo. Se se pergunta, com efeito, qual, qualis, é o etíope, dir-se-á que é negro, e se se pergunta como se comporta Sócrates, responder-se-á que está sentado ou que passeia. Acaba-se de expor quais são as diferenças entre o gênero e os quatro outros termos, mas nota-se que cada um desses outros termos também difere dos outros quatro, de maneira que, como há cinco termos, e cada um deles difere dos quatro outros, dever-se obter quatro vezes cinco, ou seja, vinte diferenças ao todo. Não é, porém, assim. Como os termos subsequentes entram sempre em linha de conta, e os segundos têm uma diferença de menos, porque ela já foi considerada, as terceiras, duas diferenças de menos, as quartas, três, e as quintas, quatro, não se obtém ao todo senão dez diferenças. Quatro mais três mais dois mais um. Assim, o gênero difere da diferença, da espécie, do próprio e do acidente, o que dá quatro diferenças. Mas se dizem que diferença difere do gênero, quando se dizem que o gênero difere dela. Resta, pois, dizerem que o gênero difere da espécie, do próprio e do acidente, o que dá três diferenças. Para a espécie, por sua vez, disse-se em que ela difere da diferença, uma vez que se dizem que a diferença difere da espécie, pois, dizerem que a espécie difere do próprio e do acidente, o que dá a ido às diferenças. Restará saber em que o próprio difere do acidente, pois anteriormente disse como ele difere da espécie, da diferença e do gênero, quando se falou da diferença desses termos em relação a ele. Assim, pois, se situam quatro diferenças do gênero em relação aos outros termos, três da diferença, duas da espécie, e uma do próprio ou acidente, teremos dito ao todo dez, no número dos quais se encontram as quatro diferenças do gênero em relação aos outros termos, o que já demonstramos precedentemente. Capítulo 6, 9 – Dos caracteres comuns e a diferença e a espécie Um carácter comum da diferença e da espécie é o de ser igualmente participável. Os homens particulares participam a título igual ao mesmo tempo do homem e da diferença de racional. Um outro carácter comum é o de estar sempre presente aos seres que participam delas. Sócrates é sempre racional, e Sócrates é sempre o homem. Capítulo 6 e 10 – Da diferença entre a espécie e a diferença Um carácter próprio da diferença é ser um atributo na qualidade, enquanto a espécie é um atributo essencial. Embora se possa tomar o homem como uma qualidade, ele não é qualidade no sentido absoluto, mas somente enquanto inclui as diferenças, que se acrescentam ao gênero para constituí-lo. Há demais, a diferença é percebida muitas vezes numa pluralidade de espécies. Quadrúpede aplica-se a muitas espécies, que diferem especificamente, enquanto a espécie aplica-se somente aos indivíduos colocados sob a espécie. Além disso, a diferença é anterior à espécie, que ela constitui, o racional, uma vez aniquilado, o homem está aniquilado, enquanto que o homem, uma vez aniquilado, não está aniquilado o racional, pois ainda Deus. Por outro lado, a diferença está junta a uma outra diferença. O racional e o mortal estão colocados juntos para realizar o homem. Uma espécie, ao contrário, não se junta a uma espécie, de maneira que engendre qualquer outra espécie, um cavalo se une a um asno para engendrar um mulo, mas cavalo, no sentido absoluto, junto a asno não constituiria mulo. Capítulo 6 e 11, dos caracteres comuns a diferença é o próprio. Diferença e próprio tem por carácter comum serem participados a título igual pelos seres que deles participam. Os seres racionais são todos igualmente racionais, e os seres capazes de rir, todos igualmente capazes de rir. Um outro carácter comum é que um e outro estão sempre presentes na totalidade do sujeito. Mesmo que o bípede seja mutilado, ele é sempre assim chamado em relação ao que é naturalmente, pois também o ser capaz de rir possui sempre esta faculdade, mas tal não quer dizer que ele ria sempre. Capítulo 6 e 12, da diferença entre o próprio e a diferença. O carácter próprio da diferença é que ela se aplica muitas vezes a uma pluralidade de espécies. Por exemplo, racional aplica-se a Deus ou o homem. Ao contrário, o próprio não se aplica senão a uma única espécie, aquela da qual ele é o próprio. A demais, a diferença é logicamente posterior aos termos dos quais a diferença, porém, não lhes é recíproca, enquanto os próprios substituem, na atribuição, os termos dos quais são próprios, pelo fato da reciprocidade. Capítulo 6 e 13, dos caracteres comuns e a diferença e ao acidente. Um carácter comum a diferença e ao acidente consiste em serem eles ditos de uma pluralidade de termos. Outro carácter comum, no que concerne aos acidentes inseparáveis, é o de estar sempre presente no sujeito e em todo sujeito, o bípede pertence sempre a todos os corvos, e o negro igualmente. Capítulo 6 e 14, dos caracteres próprios a diferença e ao acidente. Eles diferem em que a diferença contém e não é contida, o racional contém e o homem. Quanto aos acidentes, de certa maneira, eles contém, pelo fato de residirem em muitos termos, mas, por outro lado, são contidos, no fato de os sujeitos serem receptáculos, não de um único acidente, mas de muitos. Além disso a diferença não é susceptível de uma intensidade maior ou menor, enquanto os acidentes admitem o mais e o menos. E as diferenças contrárias são incombináveis, enquanto os acidentes contrários podem combinar-se. Tais são, pois, os caracteres comuns e as particularidades da diferença contém. os outros termos. Quanto ao dizer em que a espécie difere do gênero e da diferença, tratamos deste ponto quando examinamos em que o gênero e em que a diferença diferem dos outros termos. Capítulo 6 e 15, dos caracteres comuns a espécie e o próprio. Um carácter comum a espécie e o próprio é o de poderem ser atribuídos reciprocamente um ao outro. Se há o homem, há capaz de rir, e se há capaz de rir, há homem. O capaz de rir deve ser tomado no sentido do que é naturalmente dotado de rir. Nós já o dissemos em diversas ocasiões. Uma outra qualidade comum é que estão a título igual no seu sujeito. As espécies pertencem a título igual aos seres que delas participam, e os próprios, ao sujeito, dos quais são próprios. Capítulo 6 e 16, da diferença entre a espécie e o próprio. A espécie difere do próprio em poder ser gênero de outros termos, enquanto é impossível que o próprio seja o próprio de outros termos. A espécie ainda está realizada antes do próprio, e o próprio sobrevém após a espécie. É mistério que haja homem para que seja capaz de rir. Há demais, a espécie está sempre presente em ato ao seu sujeito, a próprio também, mas algumas vezes apenas, e em potência. Sócrates é sempre homem em ato, mas não ri sempre, embora lhe seja sempre natural o ser capaz de rir. Há demais, os termos, cujas definições são diferentes, são eles diferentes. Ora, a espécie define-se pelo que está sob o gênero, o que é atribuído essencialmente a uma pluralidade de termos diferentes em número, e outras definições análogas. O próprio, ao contrário, define-se por estar presente a uma só espécie, sempre, e a toda espécie. CAPÍTULO 6 e 17 DOS CARACTERES COMUNS A ESPÉCIE E O ACIDENTE Um carácter comum à espécie e ao acidente é o de serem atribuídos a uma pluralidade de termos. Os outros caracteres comuns são raros, porque o acidente e o sujeito do qual é acidente estão à maior distância possível um do outro. CAPÍTULO 6 e 18 DA DIFERENÇA ENTRE A ESPÉCIE E O ACIDENTE Cada um destes termos tem seus caracteres próprios. A espécie é atribuída essencialmente às coisas das quais é a espécie, enquanto que, para o acidente, a atribuição se faz na qualidade ou na maneira de ser. Há demais, cada substância só participa de uma só espécie, enquanto participa de muitos acidentes, quer separados, quer inseparados. Além disso, as espécies são concebidas anteriormente aos acidentes, mesmo quando são separáveis, pois é mistério de início que o sujeito exista, para que qualquer acidente lhe sobrevenha, e os acidentes não se produzem naturalmente após, e são de natureza adventícia. Enfim, a participação da espécie se faz a título igual entre os termos, enquanto que, para o acidente, mesmo inseparável, ela não se faz a título igual. Assim um etíope pode, sob a relação da cor negra, ter um grão mais ou menos escuro que outro etíope. Resta-nos falar apenas das relações do próprio e do acidente, pois dissemos em que o próprio difere da espécie, da diferença e do gênero. CAPÍTULO 6 e 19 DOS CARACTERES COMUNS AO PRÓPRIO E AO ACIDENTE INSEPARÁVEL Um carácter comum ao próprio e ao acidente inseparável é que, sem eles, os sujeitos, aos quais são considerados, não podem subsistir. Do mesmo modo que, sem a faculdade de rir, o homem não subsiste, assim, sem o negro, o etíope não poderia subsistir, e do mesmo modo que o próprio está presente a todo sujeito, e sempre, e também será assim o acidente inseparável. CAPÍTULO 6 e 20 DA DIFERENÇA ENTRE O PRÓPRIO E O ACIDENTE Próprio e acidente diferem em que o primeiro está presente apenas numa só espécie, como a faculdade de rir no homem, enquanto que o acidente inseparável, o negro, por exemplo, não está somente presente ao etíope, mas ao corvo, ao ébano, e a outras coisas. Também o próprio substitui, na atribuição, o do qual é próprio, e o é a título igual, enquanto o acidente inseparável não é atribuído com reciprocidade. A participação dos próprios faz-se a título igual, a dos acidentes é susceptível de mais e de menos. Há, ainda, outros caracteres comuns e outros particulares, além dos que indicamos. Mas os que acabamos de tratar são suficientes, tanto para os distinguir, como para expor suas relações comuns. Ações comuns. Ações comuns. Ações comuns. Ações comuns. Ações comuns.